A Câmara Municipal de Proteção Civil 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 Amém. 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 É bom, mas já é tarde. Tu já viste a hora. Onde é que tu vais agora? Vou à farmácia comprar frequência. Vais à farmácia comprar frequência? Tu me não dizes que eu tenho que lavar os pés com frequência. Então eu vou comprar. Andaste outra vez a ver. Ou andas a ver. O que é que ganhas em estar sempre a ver? Nada. E bebo é mesmo sem fins lucrativos. Na Guiné, é um monte de pisca de coisa. Solta isso. Oh, oh, oh. E estava, era aqui a pensar. A idade já avançada. Filhos perder, nada. A quem a nossa fortuna vamos deixar? Oh, Joaquim, o que é que tu pões? Tu nunca aprendaste aquela coisa ideal. Agora que me lhesas para os pés é que vais falar disso a finhar? Ora, esquece, esquece. A gente, para ter algum alívio, a vir-me se inscrever no Centro de Convívio. E ficará bom. Tu querias em ter que eu pôr os ventos por lá, para te estar em todo. Tu nunca os pés vais lá pôr. Calma-me essa tremela. É que é na cante nenhum ventos de pôr que te lê alguma poupadeira. Olha o que te foste lembrar. Tu, para as neiras, não tens trancas. É que alguém iria querer papar uma veira cheia de criancas. Ah, não te esperei. Eu não gosto de nada. Já tenho a ver. Oh, oh, oh. Bom era a gente em casa pequena. Mas não laves nenhum sangue. Para a gente assim praticar a forma de fazer um fluido. Ah, tu, tu, desarrega-te comigo na forma de coadinho sequer. Mas não és guapa. O meu bem não está. O meu bem não está. Tu sempre foste uma carne magra e o nariz comprido. Isso aí não está. Nem com um quilo de viagra levantas o que está a cair. Apesar de ser velho e doente e não gostar de papas de medo. Olha, eu ainda sou bem potente para te fazer o fluido. Ah, você. Não podia deixar de se ouvir assim a falar. Ah, melhor teu ontem louco ser. Nem por mulher da santa. Aquela coisa se levanta. E já não sei o que vou fazer. Ah, ai se fosse ser. Ana Gabiete. Ai se fosse ser o ontem. Eu não te quero questionar. Mas ai, o ontem mandava-o internar. Sabes o ontem? Olha a limição de Rafael. Oh, Rosa. O que é que estás a falar? Com a vizinha. Estou a falar com a vizinha. Com a vizinha. Essa é só o mostrar de teatro. De manhã até à noitinha. Ora, sabes que mais? E vou-me a teatro. Te amo. Também eu. Também me amas. Não. Também tudo a teatro. Ah, está-me lá de 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 teatro. Oh! Mãe, mamamá, 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 mamamá! E aí, e a bolsa Rosa que partes respinha tomatas na fistinha. Oh, Rosa! E tu não viás aquele gatinho para parar-te? Mas eu acho que era uma gatinho, eu acho que era uma gatinha. Oh, salta fora, cojitinho, salta fora, venga para o consultório agora, que é para não demorar, que a evolução é uma outra ali estaciona. Está bom, vai, já. Já está muito cheio agora. Vou ver o retrato. Pim, 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 pim. Disse ao meu Joaquim uma mentirazinha que à médica de família vinha, mas na verdade venha falar com a psiquiatra para o entrenar. Muito bem, minha senhora, faça o favor de si. Só não venha muita demora porque como está a ver, tenho aqui muita gente para atender. Senhora Psiquiatra ou Doutora? Eu às vezes penso que morro. Querido, o que pique tratasse, por favor, de um grande cachorro. Cachorro aqui, um centro de saúde. Para aquilo que diz é necessário que procure bem a miúdo, mas é mesmo bem a miúdo. É um bom veterinário e não um centro de saúde. Aqui tratamos dos doentes de maneiras muito boas e não de quem ferra os dentes para ir nas pernas das pessoas. Não é isso que me consome. Vou-vos explicar melhor. Trata-se do cachorro do meu homem que está estacionado à moda lá fora. A senhora veja bem a minha cruz. E que note bem o terceiro ideal. Quero que a ideia há a luz agora na terceira ideal. A sério? A senhora deve estar passando mal quase. E aposto que sempre lhe foi fiel. Mas aquilo que ele está mesmo a precisar é de ser internado e é só Rafael. Veja lá que ainda eu não tenho aquele diás. Quis o amor fazer. O que é isso? Ora, e puxei-lhe as calças para baixo. E levantei as minhas saias para cima assim. Estava aí. E assim, a tia Rosa toda airosa, sem demora, aproveitou logo a hora. Não, não. Não. E fugir foi a sete pés. E uma mulher que a senha levantava corre mais que um homem que as táfas aos pés. Mas olha, seus boquinhos vêm aí a chegar. E vá descansar daqui a com ele, o professor. Não é francês, a senhora doutora. Faz favor. Venha cá, mas com um amigo e queira-me explicar o que é que se passa consigo. O que é que eu ando a atormentar-se. Será a doutora bem parecida, graças a Deus. Ó senhora, eu vou contoar, vou contoar. Já que estou na sua presença. A minha mulher é que se me indicar, dada a qualidade da minha doença. Tenho uma intrísima de sapato, dois dentes nas orelhas. Se for, portanto, estofar um riumatismo nas sobrancelhas. Estou vendo a coisa feia, nesta hora precisa. Tenho grito numa meia e piolhos na camisa. Tenho a cueca cheia de ombroigas. Essa doença é que me mata. No cueito tem pexigas e há vinte cito na gravata. Mas a razão que aqui me traz era para me resolver um sérgio. A minha rosa da massa capaz de me fazer um fio. Ai, por que será? Ou Deus? Ah, senhor Joaquim, senhor Joaquim. A sua idade, alguns cuidados já requer. Mas, explique-me cá. Como é que vai o seu apetite... Está coisitão? O apetite sexual? Não vai nem ao. Não vai nem ao. Já me falta é o talher. E a meia colando só se consagra, não tendo inseridos. Mas se me receitasse um coelho de Viagra para eu poder fazer fios. Ah, senhor Joaquim, senhor Joaquim, existe tratamento. Não se resolve só com medicamento, mas com este papel. O que é esse papel, não me diga que é para ir para as emissões também. Quem não quer saber política, não é? É o seu internamento em São Rafael. Ah, espera, São Rafael, o que é que eu vou fazer para lá? Não foi feito desta maneira, não é? Ah, senhor Joaquim, senhor Joaquim, mas não se preocupe. Tudo será passageiro, muito passageiro. Passageiro? Não, está a me enganar. É que nem tudo é passageiro. É, tudo é passageiro. Ah, como essa, a doutora não me engana. É que para além de passageiro, há o condutor do arbolano. Ah, pobre mãe, essa foi de um coelho. Mas, vai-me, já porque há que estou aqui a ver, e vai ter que me explicar. Que saca é essa que vinha aí a carregar? E agora? E agora? Isto, isto é uma saca de pão com chouriço. Pão com chouriço? Não tem nada a ver, assim. Se não tiver, tem-lhe o chouriço. Sérgio, o pão com chouriço é uma flor de zico de redeiro. Então, fui ao padeiro e pedi-lhe cinquenta pães com chouriço. Ah, homem, isto nunca está a ouvir para falar a verdade. Não. Não, mas o padeiro desmentiu-lhe e tal também. Não, ele disse é que é indrescentado, por isso, e trouxe sangue. Não, mas o padeiro, acho que é grande, ainda quero mais uma hora. Não, mas o padeiro, eu não acolhava, não fica triste, por as nossas pajamas. Não, mas o padeiro, mais o padeiro, é como poder a gente vai querer. Já tenho a liberdade e venho ao centro sem granel. Acabei de chegar na cidade e tornei meu homem em São Rafael. Ah, vizinha, tu também te inquietavas. O teu joaquinho da cabeça estava mal. Ele só te mentiu-se a dizer. Ah, cara, tu não sabes que ele ainda queria coisa ideal. Ainda ele queria fazer feitos. Ah, cortadinho, naquela ideia. Ele com o fogo na asa, ele tornava-se violento. E sem sair de casa, ele ficava ciúmo e morreu de morto. É verdade. Ah, mas agora estou malabra. Ah, vocês sabem, à noite eu bebo um cafezinho. Com o bebozinho, ah, me esquece, sabes? Mas e quando à noite eu bebo café? É na dúvida. Olha que é o contrário então. Ah, é? Como é que é? Olha, quando duro não consigo beber café. Ah, senhor, mas eu então estou contoente. Tu que a gente viste com beber. Ah, tu vais gostar muito cá, Cajinto. Tu muitos jogos vais a pedir. Ah, vou-me consolar jogar a marca, a amarradinha e nas bolas pegar. Não, 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 não. Pois que eu digo, não, não, não. Ei, não, não. Olha, hoje vamos ter menos um para jogar. Ah, então. É o Manel, o Manel Carapal. Ah, ainda vou de trás. Ele está para se inquietar. Caí de uma escada com alguns 40 de grau. Não, 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 não. Ah, que eu te a disse. Deve-se ter presente. Deve estar mal. Não. Além de ir e comer e jogar. Ah, não. Não, 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 não, não. Caça tem nela então. Tia Rosa, tia Rosa, tia Rosa, se não a doutora consigo querer falar, ela está sem fogo quando diz a que tem paludar. Ah, tia, o que será? Ele é um, ele é um, ele é um... Vim a correr, pois a notícia é ruim. Vem esclarecer o que veio a acontecer com os seus bo Zum. Após uma farmácia ele a saltar e o que ele devia agrafuar, a cois acabou de se levantar. Levantou-se e de que maneira. mais parecia o mastro no ar ou alvorar da bandeira. Foi uma tensão estupora. E eu, enquanto doutora, nunca tal havia visto. Foi uma coisa muito mal, muito mal. É aquele... A minha profissão vejo. A minha profissão vejo. Mas ele realizou o seu desejo e morreu. Teste, teste, no carapá. A minha profissão vejo. Ah, Joaquim, Joaquim. Ah, Joaquim, chegou o teu fim, Joaquim. Ah, meu amor. O que é que vai ser agora? O que é que vai ser agora? Ah, Joaquim, Joaquim. Tia Rosa, Tia Rosa, o seu Joaquim não aguentou de coração. E morreu tensão no momento do hasteado. Mas o problema, sem solução, foi para ele arranjar um caixão que a coisa pudesse disfarçar. Por viagra ter tomado, foi mesmo o seu fim. Mas, oh, Tia Rosa, foi eu consolado. Ordem, aqui está o teu Joaquim. Ah, Joaquim. Ordem, aqui está o meu pai. Ah, então, e há-me das pessoas? Ai, Rosa, aos meus sentimentos, morreu com boa cara e tal. Ai, Rosa, aos meus sentimentos, ela está com boa face, e há-me. Ah, são os mexequeiros nos Iax. É por lá que ela está na sua afeição. Foi da cintura para baixo. Vocês querem ver, então? Ah, tia Rosa, não está? Por favor, dê-me que a gente olhe observar. Um ramo de flores acabei por hoje para o homem nas viagens. Mas e se vocês esperavam ver? Eu sei. Mas isso, isso eu nunca ia deixar entrar. O mesmo aqui morreu. E este frasquinho guardarei eu para sempre tudo entrar. Olha só os chuchus para ouvir! Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.